Seu Lobato Seu Lobato Seu Lobato Seu Lobato Seu Lobato Seu Lobato Alguém tem alguma ideia? Sobre o que nós estamos falando essa semana, tias? Sobre os animais Lembraram? Da nossa live E no sítio do seu Lobato Tem muitos? Animais Mas será que tem tigre no sítio do seu Lobato? Não Será que tem tucano no sítio do seu Lobato? Pode até ser, né? É, pode aparecer, né? É, será que tem leão no sítio do seu Lobato? Não Não Girafa? Girafa? Não No sítio, na fazenda Quem aí já foi passear no sítio da fazenda? Eu Eu, é muito gostoso, né? Eu passei muito gostoso de fazer Que bichinhos nós encontramos na fazenda, no sítio? Você sabe me falar, Tia Bim? Eu sei lá Tem vaca Tem cavalo Cavalo Fazenda Tia Rô, você sabe mais algum? Ovelha Ovelhinha Galinha Pato Quem fala na música do seu Lobato Cachorrinha Cachorrinha Sabe, tia Nigo? Tem crianças que nunca foram numa fazenda É mesmo? Num sítio Então não viu os bichinhos que estão lá Mas eu tenho certeza que vários amiguinhos aqui do colégio Já foram lá naquele sítio quando eles fazem o passeio No Recanto No Recanto São José E lá tem alguns animais É verdade É um lugar, é um passeio muito legal de se fazer Quem ainda não for Tem galinha 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 Tem Coelhinho Coelho As crianças adoram Porque são bichinhos dóceis Geralmente são bem mansinhos Lá no passeio mesmo que eles fazem Eles conseguem andar no cavalo Conseguem passar a mão nos bichinhos E aí, pessoal Mas porque eles são bonzinhos São Eles gostam de carinho A gente pode maltratar? Não Nós, como líderes Devemos cuidar de todos os animais Né? De todos Mas hoje, em especial Nós falaremos dos animaizinhos da fazenda Então, como eles estão muito dóceis Né? São muito mansinhos A gente sempre tem que cuidar Nunca pode maltratar E quem tem um bichinho lá na fazenda Lá no sítio É a mesma coisa de um animal doméstico A gente tem que dar todo o cuidado Todo o carinho Eles precisam de atenção Eles precisam comer Não pode comer qualquer coisa Tem a comida específica de cada animalzinho Se é filhotinho Se já é adulto Tem a comidinha certa de cada um Então, cada um do seu Cada tipo de bichinho Tem o seu cuidado específico E hoje, em especial Nós estamos falando dos animais da fazenda E esses animais são tão conhecidos Pelas crianças Tão conhecidos Que tem alguns personagens Desenhos que são animais da fazenda Quem aqui não conhece a galinha pintadinha? Não é mesmo? Filme de vacas Tem bastante Na minha época Tinha o desenho do Pernalonga Que é o coelho Acho que existe o desenho do Pernalonga Que é um coelho Que são animais muito dóceis E eles fazem parte de livros de história De desenhos E faz parte desse universo infantil Porque as crianças gostam muito desses bichinhos E pra comemorar hoje esse tema Animais da fazenda Eu trouxe uma brincadeira pra vocês Que eu acho que vocês já conhecem E aqui aproveitando Que as professoras aqui pra brincar comigo Quem aqui gosta de brincar de vaca amarela? Às vezes lá na sala da Tia Niva A gente precisa brincar Tem momentos que a gente precisa Que todo mundo fique quietinho Que tem momentos de ficar em silêncio E a gente aproveitando A gente faz essa brincadeira aí E a gente consegue um silêncio bem gostoso Ou pra ser um momento divertido também Porque quando tá cheio de crianças juntos É difícil todo mundo ficar quietinho Não é verdade? É verdade Então, quem lembra da música? Vamos lá? Todo mundo vai Podem brincar em casa também Quem tiver aí com vocês Tem irmão, irmã Pode brincar juntos Tá bom? Então a música é assim Cantem comigo Vasca amarela Babou na panela Quem falar primeiro Come toda a babadela Eca! 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 Tchau! Eca! 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 Eca!